O Fábio Lima, a bola fechada! Doooool do São Paulo! É dele! É de Marcelo, o capitão do time! Com 23 minutos, tocou de cabeça numa bola que passou à frente da grande área, olha só! Ninguém da defesa tirou, o ataque do São Paulo tentou! Houve um toque ali do Rocha que estava se virando! Pareceu ter empurrado a bola por último para dentro do gol! Exatamente o Rocha, o número 13 da equipe do União! Estava no lance o zagueiro Marcelo, São Paulo 1-0 para o União de Rondonópolis! Lucas Farias, que toque do Rodrigo Caio! Fábio Lima, João Schmidt, lançou, partiu, Thiago na grande área, limpou para o pé esquerdo, pincou um golaço! Goooool do São Paulo! É dele! É de Thiago! 30 minutos do primeiro tempo, uma pintura em São Carlos! São Paulo 2-0 para o União de Rondonópolis! Uma bola açucarada do João Schmidt, uma linda troca de passes do São Paulo que começou com essa jogada do Rodrigo Caio. Fábio Lima, João Schmidt e a penetração e a finalização com o extrema categoria do Thiago, São Paulo 2-0. O Schmidt vacilou o zagueiro do União, marcando de lado o jogador do São Paulo que é rápido e é claro, sem sobra, como disse, vamos dizer, a defesa do União joga em linha. Aí o jogador do São Paulo entrou em alta velocidade e fez uma bonita jogada e um grande gol. Adelino na grande área, João Schmidt encosta, o Henrique Miranda vai para o lance individual, buscou o fundo, foi derrubado e o pênalti! O árbitro aponta para a marca do pênalti, a falta foi dentro da grande área. No entendimento do Adriano de Assis Miranda, a falta é cometida pelo Schmidt, o capitão do União. Teve muita convicção o árbitro para marcar esse pênalti, Miller. E outra, ele está bem posicionado, está em cima do lance, não tem ninguém na sua frente. O Henrique Miranda dá o tapa na bola na frente e o Schmidt dá o bote com a perna esquerda, acaba derrubando o Henrique Miranda, foi pênalti! Aí dentro da área, a gente está vendo aí nesse detalhe, em cima da linha, o pé do zagueiro do União, a linha faz parte da grande área. Você vê no detalhe o João Schmidt, concentração total. Total, ele vai para a bola, partiu para a cobrança, gol do São Paulo! É dele, é de João Schmidt aumentando para 3 a 0, São Paulo 3, União de Rondonópolis 0, 36 minutos do primeiro tempo. Vai virando o goleado, o São Paulo vai resolvendo o jogo ainda no primeiro tempo, pela cobrança do João Schmidt, foi bem na bola o Thiago Neves, mas não deu para ele. É pênalti, ou você bate rasteira, ou bem acima, quase que no travessão, aí é sem chance para o goleiro. Foi o que o João Schmidt fez, bateu bem rasteira, sem chance de defesa para o Thiago Neves. Bela finta, na linha de fundo, cruzamento, a chance para o Adelino, passou por ele, vai carimbou a trave, Adelino no rebote! Gol do São Paulo! É dele, é de Adelino, 40 do primeiro tempo no rebote da trave, São Paulo 4, União de Rondonópolis 0. Primeira chance foi com o Fábio Lima acertando a trave, e depois o Adelino, estava esperto, estava ligado, mandou para a rede, e o São Paulo vai goleando o União já no primeiro tempo. Outra boa jogada do Henrique Miranda, que é um jogador que futuramente será, com certeza, o titular da equipe principal do São Paulo, e a defesa do União olhando. O Fábio Lima deu tapa de primeira na trave, sozinho no rebote, a defesa olhando, torcendo para o goleiro defender a bola, o Adelino fez o gol, o quarto gol, o São Paulo está sobrando em campo. Veja que o Diego, zagueirão do São Paulo, está lá na área, o cruzamento foi feito, saiu o Thiago Neves, deu um soco, mas a bola segue viva na grande área, olha o toque. Mergulhou Schmitz para afastar, Fábio Lima, novo cruzamento, a bola veio por baixo. Ele insiste, recuperou o lance, que jogada! Gol do São Paulo! É dele, é de Fábio Lima, aos 11 do segundo tempo, São Paulo 5, União de Rondonópolis 0. Fábio Lima, uma jogada que estava perdida e ele recuperou. É uma jogada individual, a bola sobra para ele dentro da área, ele dá um drible no Rafael, número 5, olha só. E o Thiago Neves, que já está sentindo, tem que ser substituído, não teve muita coisa o que fazer, não teve chance para ele. Golaço do jogador de São Paulo. Rábio Lima, albertou para 5 a 0. Uma jogada em que ele persistiu, né? E bateu com categoria na saída do goleiro.